É grande e puro o nosso amor, constante noite e dia, o reino a vida nos dará besares e alegria. Na luta ou calma, no viver, na prova ou na abundância, Jesus, o Redentor, sem par, sempre é nossa esperança, nossa esperança. Nos céus louvores haverá na terra moramente, protejo o nosso amor, oh Deus, com paz eternamente. Protejo o nosso amor, oh Deus, com paz eternamente. Com paz eternamente, eternamente. Amoramente. Amoramente. Todos os céus louvores haverá na terra moramente, protejo o nosso amor, oh Deus, com paz eternamente.